E aí galera, mais uma vez a gente aqui no quadro making of, só que dessa vez um pouquinho diferente. Opa, deixa eu entrar aqui. Chega, chega, chega. Tudo bom, Guti? Tudo bom, né? É um prazer ter você aqui. Gente, esse é o quadro making of, feito aqui na Memorize, juntamente aqui com a Ruth, pra quê? A Ruth faz libras, é libras que a gente fala, né? Isso. A Ruth faz libras, e a Ruth faz parte aqui da equipe do novo vlog que tá aqui no canal Lendo Portes 3, que é o vlog Acessibilidade Já, que é do Danilo Lox, apresentado por ele e a repórter Alize Teles. Ambos eles são deficientes visuais aí. E eu com a Ruth, a Ruth tem um colégio, né? Explica pra galera rapidinho. A gente tem o Instituto João de Virense de Assistência de Surdos aqui em Joinville, então a gente convida todos pra estarem visitando lá também, e assim fico muito feliz com o convite, né? Na verdade, porque a gente tem mais de 21 mil surdos aqui em Joinville que vão ter acesso ao direito deles, a todo o tema de acessibilidade que tem nesse blog. Legal. A gente tá aqui pra convidar vocês aí pra assistirem, compartilharem, tá bom? E vamos apoiar essa causa tão nobre e que serve pra todos nós. A galera que pensa que o programa Acessibilidade Já vai ser só pro pessoal que tem algum problema, alguma deficiência, não é não. É pra todos nós, porque eles mesmos dizem, todos nós merecemos uma acessibilidade tranquila onde quer que a gente vá, o nosso direito de ir e vir tem que estar sempre bem representado em qualquer nível, né? Qualquer local. Todos nós temos o direito aí, pátrio, de ir e vir, tá bom? Então eu convido todos vocês pra estarem assistindo aqui a Quinzenal, o vlog Acessibilidade Já, tá bom? E eu e a Ruth fazemos parte aí. O Mário também, quero agradecer ao Mário. O Mário também, o Mário Sérgio também tá junto com a gente aí, apoiando esse vlog, tá bom? Dá um tchauzinho lá, Caiana, vinheta na tela. Tchau, tchau. Me mou.